A CIDADE NO BRASIL 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 De todo lugar, o vento a vida tem por dinheiro a morar Mulheres de lugar, as filhas na guerra Tem dois minutos, reforçam a guerra A criança, senhora, de todo lugar O vento a vida tem por dinheiro a morar Mas mesmo que ali, vem na sua audição Passando lá, chão de igreja Pra oferecer as notas do céu Mais do que o povo, a nós somos tantas horas A despreção, a liberdade É canção, é canção de cana Com o lado de um pé, é amor Carroxinha, com o exame de morante É coragem, na sempre na vida Tem dois minutos, a nossa vida Vou fazer o vento, vai lá, e o outro dia Com o lado de um pé, é amor Com o exame de morante É coragem, na sempre na vida Com o exame de morante Com o lado de um pé, é amor Vou fazer o vento, vai lá, e o outro dia Com o lado de um pé, é amor Com o pé, é amor Com o lado de um pé, é amor E o que está no mundo está lá, o que é a casa do pecado Cadê? 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 O homem de novo a vida, o que está no mundo está lá O céu está lá, o céu está lá, o céu está lá, o céu está lá E a cor, o velho está lá, as filhas da casa É noite de luz, que fordou o que é mais A criança só mora, o povo não creia A criança só mora, o velho está lá, as filhas da casa É noite de luz, que fordou o que é mais A criança só mora, o povo não creia O povo não creia A criança só mora, o céu está lá, o céu está lá A criança só mora, o céu está lá, o céu está lá O céu está lá, o céu está lá, o céu está lá A criança só mora, o céu está lá, o céu está lá, o céu está lá Reservação da natureza Toda a doença do banheiro Um outro dia, um cara rosinha Com o exército de mulher Agora a gente fazia tudo na cozinha Reservação da natureza Toda a doença do banheiro Um outro dia Palavras de lua até o céu Com o tempo do sopro E aí, trazendo os filhos do sol Palavras de lua até o céu E na sua luz Por mim Já tô passando dentro Da a gente vai ficar baixo E aí, tem que ir pra mim Vamos lá, vamos lá É que tem que ir pra mim E aí tem que ir pra mim E aí tem que ir pra mim Pra querer, a sorte é encantada E o homem voltou para ti Em estado, pois tem saudade Para da festa, custo no clã Mulheres de lua, as vidas da guerra, em dois de lua, que portam a guerra, adeus a senhora de todo lugar. Luta que afirma, defora tinha na mão, aí tem um goce, olha o 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 goce. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai!